Vamos acionar o Gabriel Almeida, vamos voltar a falar sobre esse caso da criança de 5 meses que morreu num hospital. O que chama a atenção é que a mãe saiu para trabalhar, deixou essa criança de 5 meses na casa da babá e depois foi avisada. Gabriel, pra quem tá chegando agora, então na verdade é o seguinte, a mãe estava trabalhando e essa babá era quem cuidava, ou pelo menos deveria estar cuidando dessa criança, né? Exatamente, e um detalhe, viu Oluares, essa mãe tinha deixado, estava na verdade deixando os dois filhos, essa criança Maria Cecília de 5 meses e o outro filho de 5 anos na casa dessa babá há uma semana. Ela teve contato então com essa mulher, porque essa babá estaria ali entregando alguns cartõezinhos, anunciando que prestava esse serviço de babá, e aí a mãe então necessitada dessa situação, ela então entrou em contato com a babá e tinha apenas uma semana que ela estava deixando os filhos na casa dessa mulher lá na Vila Jaiara. E um detalhe que nós acabamos de apurar, essa mãe, ela é separada do pai, separou-se recentemente do pai e por isso ela estava trabalhando na madrugada, então deixava os filhos com a babá. Nós também conversamos, Oluares, com exclusividade com essa babá. Ela vai trazer agora a versão dos fatos, o que ela tem a dizer sobre essa situação. Vamos ouvir. Eles deram uma matra a ela, certo? Aí depois ela ficou, mudou, brincou, brincou, aí depois ela começou a chorar de nada. Minha menina estava falando também, né? Ela chorou muito, não parava de chorar. Aí a minha filha pegou, colocou ela no carrinho, né? Aí ela estava chorando, hein? Aí ela falou assim, pegou, chamou minha mãe, que minha mãe estava do lado lá, né? Que eu deixei com a minha mãe. Aí ela ficou com a minha mãe, porque ela estava com a minha filha lá, junto lá. Aí ela falou assim, chamou minha mãe e falou assim, bom, vem aqui, bom, no momento. Aí minha mãe correu, foi ver, né? Ela falou assim, a menina não está reagindo, bom, não está reagindo. Aí ligou a medicina, exatamente para nós e eu fui. Eu estava aqui no hospital, né? Porque o meu filho sofreu um acidente. O seu filho foi lá em casa, correndo, fez os primeiros socorros com a neném e levou lá para o hospital. Então minha mãe te acompanhou, entendeu? Tá aí, Oluares, então essa é a versão da babá. Nós conversamos com exclusividade com ela, que trouxe esses detalhes. Ela aí afirma que não estava na casa, né? No momento em que esse bebê de cinco meses, a Maria Cecília, passou mal e depois foi socorrida e levada para o hospital. A mãe questiona, né? Por que que ela deixou a filha com a babá e depois essa babá, ela saiu ali e não deixou, não estava cuidando da filha dela de cinco meses de idade. Nós também conversamos com o delegado responsável pelo caso. Foi aberto um inquérito policial para apurar toda essa situação. Vamos ouvir o que o delegado tem a dizer. Em princípio, esse bebê teria sido deixado pela mãe com uma babá e no meio da noite a criança teria passado mal e sido levada à UPA pediátrica, local onde já chegou em óbito. Informações obtidas junto à UPA pediátrica dão conta de que essa criança teria sido vítima talvez de um engasgo e de qualquer maneira a criança foi levada a exame cadavérico e através da autópsia a gente vai ter ciência da causa mortes. O inquérito policial foi instaurado, inclusive para apreciar a conduta dessa babá, para ver se uma eventual negligência, imprudência ou imperícia aconteceu em relação a esse caso. E a gente segue acompanhando, viu, Luares? Para entender toda essa situação, esse exame deve sair em breve e apontar a causa da morte dessa criança de cinco meses, a Maria Cecília. Nós também entramos em contato com a família para saber sobre a liberação do corpo e eles disseram que não há previsão para que o corpo da Maria Cecília seja liberado, para que a família possa então velar e depois enterrar com dignidade a Maria Cecília de cinco meses. Luares, eu volto com você. Gabriel, então pelo que diz o delegado e pelo que diz a babá, não está descartado a possibilidade de fato da criança ter engasgado ali depois de ser amamentado com uma madeira, né? Na verdade, a mãe, né, que disse que os médicos disseram para ela de que não há a possibilidade dessa criança ter engasgado. A mãe disse isso, mas como o delegado apontou ali, pode ter sido então, a causa da morte dessa criança pode ter sido engasgamento. Em conversa também com a babá, ela disse que acredita que a criança pode ter sofrido uma parada cardíaca, né? Mas todas essas situações, se foi ou não engasgamento, se foi essa parada respiratória, essa parada cardíaca, perdão, se tudo isso vai ser apurado e apontado nesse exame cadavérico que deve sair em breve. É, e lembrando então que tinha a pessoa mais velha que estava lá no momento, era uma menina de 15 anos de idade, filha da babá, né? E a gente continua acompanhando esse caso e trazendo mais informação para você que está acompanhando aí o jornalismo da Record TV Goiás. Obrigado, Gabriel Almeida, por estar acompanhando esse caso também.